A gente segue acompanhando a situação crítica e grave do Hospital São Vicente de Paulo. Maternidade, o atendimento SUS de um hospital tão importante para a União dos Palmares e para toda a região. E a notícia é que a nossa população segue repercutindo muito, inclusive nas redes sociais, e que você acessando o nosso site, você vai ter acesso agora, é que 13 médicos pedem demissão do Hospital São Vicente de Paulo e maternidade paralisa atendimentos pelo SUS. Em nota, o Hospital São Vicente de Paulo explicou que o atendimento pelo SUS está suspenso a partir desta quinta-feira, hoje, dia 1º. Vejam que notícia. A notícia é essa. Atenção aos nossos políticos. Vamos refletir juntos essa notícia. Chama a sua atenção para essa notícia. 13 médicos pedem demissão do Hospital São Vicente de Paulo e maternidade paralisa os atendimentos pelo SUS. Em nota, o Hospital São Vicente de Paulo explicou que o atendimento pelo SUS está suspenso a partir desta quinta-feira. E aí eu pergunto aos senhores, para onde vai a gestante de União ou da região que começar a sentir dores para ter o seu filho agora? Para onde vai essa gestante? Para onde vai a gestante que começar a sentir a dor agora para ter o seu filho? Para onde ela vai? Responda aí para ela. Responda para o esposo que está aí vendo a sua esposa gestante, prestes a ter o filho e se ela começar a sentir dor agora, para onde é que ela vai? Como é que fica? Atenção aos políticos que são aliados do governador Paulo Dantas. Perguntem aí ao governador para onde vai a gestante de União se ela entrar em trabalho de parto agora, já que o atendimento está suspenso. Como é que fica? Como é que fica essa situação? Eu gostaria que os senhores respondessem, inclusive, que mandem para a gente aqui a resposta, que venham trazer aqui essa resposta. Estamos hoje até as 14h30. A notícia é essa. A notícia é essa. A maternidade Santa Catarina do Hospital São Vicente de Paulo, em União dos Palmares, encerrou seus atendimentos pelo SUS nesta quinta-feira, ontem, nesta quinta-feira, hoje, no caso, mas nesta quarta-feira, dia 30, e nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, em comunicado publicado nas redes sociais, a instituição, a administração explicou que a maternidade Santa Catarina deixará de prestar seus serviços de atendimento SUS a partir do mês de dezembro de 2022, e justificou que não houve sinalização de renovação para o complemento financeiro estadual que viabiliza sua manutenção e nem o pagamento dos recursos atrasados, além de não assinarem a renovação, não se posicionaram com relação aos atrasados. Veja que a situação se agrava a cada novidade. Ao BR-104, a diretora Paula Lima explicou que ao menos 13 médicos que atendiam pelo SUS pediram desligamento da unidade, o que inviabilizou ainda mais a continuidade da prestação de serviços. Vamos trazer para você a nota publicada pelo Hospital São Vicente de Paulo. Esclarecimento. A família do Hospital São Vicente de Paulo e Maternidade Santa Catarina, através de seus representantes administrativos, vem comunicar a todos os seus usuários e sociedade em geral, em cumprimento ao seu dever de assistência durante 87 anos que a Maternidade Santa Catarina deixará de prestar seus serviços de atendimento SUS a partir do mês de dezembro de 2022. Para o ano de 2023, não houve sinalização de renovação para o complemento financeiro estadual que viabiliza sua manutenção e nem o pagamento de recursos atrasados. Infelizmente, a maioria dos nossos profissionais médicos optaram por seus desligamentos devido a atrasos financeiros, impossibilitando a cobertura de escala. Somos gratos a todos os nossos colaboradores e aos pacientes que sempre nos ofertaram respeito e consideração, assim como a estes profissionais que tanto confiaram em nós. Estaremos reestruturando a unidade para os serviços SUS, ambulatoriais e particulares em geral. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, ainda não se manifestou sobre o caso. Essa é a realidade, meus amigos. Essa é a realidade do mês de dezembro para os palmarinos. Terrível, inaceitável, revoltante. Você ter uma maternidade que tanto contribuiu, que tanto contribui. A grande maioria dos palmarinos nasceram nessa maternidade. E aí, meus amigos, a gente se vê novamente, porque, infelizmente, esse problema vem se alastrando há vários meses, tanto que, nesse momento, existem recursos atrasados e a gente se depara com esse momento caótico. Caótico. A única maternidade do município e a principal que atende a região com seus serviços suspensos, volto a dizer aos senhores, 13 médicos pediram demissão do Hospital São Vicente de Paulo e a maternidade paralisa os atendimentos pelo SUS. O atendimento pelo SUS encontra-se suspenso a partir desta quinta-feira. E aí eu volto a questionar para onde vai a gestante que entrar em serviço de parto, em trabalho de parto, agora? Atenção aos nossos políticos. Quais medidas os senhores estão tomando para resolver essa situação? É uma situação que envolve diretamente o governo do Estado político amplamente apoiado pela maioria dos políticos de União dos Palmares. E aí, os senhores já buscaram o entendimento com o governador? E aí o deputado que você estava pedindo voto poucos dias atrás, a população de União dos Palmares, que inclusive atendeu ao teu pedido, votou no teu deputado. E aí o teu deputado está eleito. E qual é o posicionamento dele com relação a esse fato? Fizeram festa em União dos Palmares, trio elétrico e tudo para comemorar a vitória de Paulo Dantes, que inclusive nem veio para a festa, não deu a mínima. Imagina uma festa em que o principal convidado não se faz presente. Fizeram festa, gastaram dinheiro, o governador nem aqui veio, mas foi o mais votado em União, amplamente apoiado pelos prefeitos da região. E aí, meus amigos, eu questiono qual é o posicionamento dos senhores com relação a isso? Deixe a tua cobrança. A gente precisa, meus amigos, também começar a cobrar dos nossos políticos. Vale a pena lembrar para você que o político, político que hoje ocupa um cargo, é funcionário do povo, é funcionário teu, é você que paga o salário dele. Então, se ele nada está fazendo, aproveite e faz a tua cobrança. Quando você vê um político, aproveite e cobra. Vai nas redes sociais, manda essa notícia, entra no site do portal ao B-104, manda essa notícia para o governador, manda essa notícia para o deputado que você votou, para o político de União que pediu o voto para o deputado. Questiona esse porra, e tu pode, e os problemas estarem acontecendo, e essas pessoas simplesmente silenciam, simplesmente calam, enquanto o povo sofre, para o político, meus amigos, muitos deles não estão preocupados, não. Recebe um belíssimo salário, tem um plano de saúde bom, se tiver um gestante na família, tem condições de ir levar para a capital, leva para Maceió, bota em um hospital particular, e aí eu quero saber, e o povo simples? E a população simples, a população pobre, que tem no SUS um único lugar de atendimento, como é que fica essa população? Vai para onde? Gostaria que o senhor respondesse, é o mínimo. Vai para onde? Responda a essa mãe que está aí agora em desespero, grávida, gestante, prestes a ter o seu filho, não sabe para onde ela vai se entrar em trabalho de parto? Imagina a gestante começar a sentir dores, contrações, agora em União dos Palmares, alguém carente. Para onde é que essa gestante vai? Imagina como é que está a aflição desse pai, que está aí vendo a sua esposa gestante, com o seu filho na barriga, prestes a nascer, para onde é que vai esse pai se sua esposa começar a sentir dores? Responda aí a esse pai, responda a essa família que está aflita, família aflita, vê uma gestante ali, prestes a ter o seu filho, imagina a gestante que já está, que completou aí os nove meses, está próximo de ter o seu filho. A gente sabe, meus amigos, que quase diariamente a gente tem gestantes entrando em trabalho de parto, tendo seus filhos. A gente sabe que isso é uma dinâmica que acontece quase que diariamente. E aí, hoje, vai para onde? E aí, E aí